Esse é o canal da Karine Ribeiro Oi gente, no vídeo dessa semana eu separei alguns baratinhos, produtos baratinhos que eu uso e que eu acho que são de muita qualidade, vale muito a pena sempre ter Esses produtos baratos são bons porque mesmo naquele mês que tá meio curto igual começou a chegar agora fim do ano e eu tô cheia de coisas Olha, eu tô com um cabelo aqui, tá vendo gente? Que eu tô vendo no vídeo que não quer abaixar Mas enfim, deixa esse cabelo aí Pare cabelo Agora chegou o fim do ano e eu tô com muita coisa pra fazer Geralmente fim do ano eu decoro a casa, assim, eu fico doida pra decorar a casa porque eu quero que a casa fique o máximo pronta possível pro Natal Então assim, geralmente eu tenho muitas ideias de decoração o ano todo, eu gosto de fazer Mas quando chega o fim do ano é quando eu começo a correria pra decorar logo a casa porque eu quero a casa o melhor possível pro Natal Então esse fim do ano ficou meio apertado pra mim em termos de dinheiro E eu não quero, na verdade, gastar com coisa muito assim, desse tipo porque realmente eu quero terminar a minha casa Quero decorar e comprar um monte de coisa que eu tô Eu tenho uma lista enorme pra comprar Então é ótimo pra essa época que você quer, enfim, não quer gastar Ou mesmo pra aqueles produtos que você sempre tem Você pode sempre ter esses produtos porque são baratos E são de uma qualidade, gente, incrível, é sério Eu particularmente não comprava, não comprava nenhum desses produtos Eu comprava Eu comecei a ver, eu tô num grupo do Facebook que fala muito sobre cabelo E eu comecei a ver muito feedback bacana sobre esses produtos E eu falei, meu, quer saber? O máximo que vai acontecer é eu perder 4 reais, entendeu? 5 reais Então eu comecei a testar e realmente, gente, são ótimos os produtos Assim, muitos produtos eu paguei bem mais caro E não me deram o resultado que esses produtos deram Então assim, eu separei só os que realmente vale a pena pra mostrar pra vocês Então vamos lá, senão o vídeo vai ficar enorme O primeiro é a hidratação intensiva Monange Esse creme de tratamento aqui Ó, todos esses produtos que eu vou mostrar, gente, são liberados pra low pool, tá? Não sei se vocês estão fazendo, mas enfim Não é o foco desse vídeo O foco desse vídeo realmente é mostrar os produtos baratos que funcionam Que são de super qualidade pro cabelo Então esse Monange hidratação intensiva Pra quem tá fazendo o cronograma capilar Ele se encaixa na hidratação E pra quem não faz, igual é hidratação É máscara de hidratação Você pode usar como tá escrito aqui Na verdade eu não sei como tá escrito aqui Porque eu pus uma etiqueta de hidratação atrás Eu sempre faço isso nos meus cremes Aliás, tem dois aqui que eu ainda não fiz Mas enfim Você pode usar como ele manda Ou você pode abrir a cutícula com o shampoo Lava bem com o shampoo Deixa bem aberto a cutícula, né? Porque o shampoo abre a cutícula Aí seca Passa máscara de hidratação Bastante Não bastante Mas espalha bem Não precisa ser bastante, gente Deixa que você espalhe bastante Espalhe bem Põe uma toca térmica Ou põe um saquinho de mercado mesmo Não tem problema Fica 40 minutos E volta pro chuveiro Lava normalmente E passa o condicionador pra selar, gente Não pode esquecer Porque o condicionador sela Aí fecha as cutículazinhas do cabelo Ó, o cabelo é assim O shampoo faz assim Aí a máscara pum, pum, pum Entra com a hidratação E daí você lava a hidratação Tira toda a máscara E sela o cabelo com o condicionador Ele vai ficar selado E a hidratação vai ter ido dentro, né Porque você abriu as cutículas E daí a hidratação vai ter ido dentro dos fios Vai ficar super hidratado E... isso Basicamente Então eu uso assim as máscaras E essa é de hidratação Gente, eu paguei menos de 5 reais nesse aqui Eu paguei acho que 4 e pouco no mercado Então, ó E vale muito a pena Deixa o cabelo macio, gostoso pra caramba É... um condicionador Super selante Ele é básico Ele não tem um cheiro bom Ai, hidratação Esse aqui tem um cheiro muito gostoso, gente Sério, eu super recomendo Ai, o cheiro dele é muito gostosinho Hum, adoro É... já o Neutrox Esse é o Neutrox Ele é só condicionador, gente Mais nada Ele tem um cheiro ruim Eu não gosto do cheiro dele Tem gente que gosta, né Mas enfim Ele é só condicionador Ele sela muito bem E é só isso que ele faz, gente Não é máscara Não é... enfim, nada Mas ele sela muito bem as cutículas Então, qualquer coisa que você faça De máscara e tal Abriu as cutículas Faz a máscara Abriu com o shampoo Passa a máscara Pá, 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 pá Fica 40 minutos E vai selar Gente, não tem selante melhor Do que o Neutrox Então, eu super recomendo É um condicionador que faz o que tem que fazer Ele, pum, sela E faz com que o teu cabelo não fique cheio de frizz Não fique, sabe Não, ele sela bem E ele protege Então, assim Acho muito bacana Não me lembro quanto estava esse aqui Sinceramente Mas eu lembro que era super baratinho Neutrox E a Masterol O Iamasterol O Iamasterol Meu, você pode usar como 500 coisas Aqui, aqui tá uma lista de como você pode usar Eu uso como levin Então, quando eu vejo que o meu cabelo tá meio sequinho Tá o óleo Vejo que tá meio sequinho Eu ponho um pouquinho de Iamasterol Na palma da mão E passo no cabelo Gente, não deixa oleoso Não deixa pesado Não deixa grudado Você pode usar ele com o cabelo seco Com o cabelo molhado E não precisa lavar depois Ele fica Ele é macia Não deixa pesado Foi o que eu falei E é uma maravilha Antifreeze também Ele super Sabe, teu cabelo tá meio doido assim Ele super, sabe Encorpa o cabelo E é sério Super recomendo E acho que esse aqui, gente Eu paguei Tem 320 gramas Eu devo ter pago Não sei Uns 7, 8 reais O que não é muito Não é muito 7, 8 reais Num creme desse tamanho de levin Imagina Eu só uso pra levin Então eu uso um tantinho assim Cada vez que eu uso Vai me durar eternamente Outro também Da linha Iamasterol Que eu comprei Numa farmácia Aqui em Curitiba Que é a farmácia da Nisei Que tá em promoção Esses dois, ó Tá em promoção Um é Iamasterol com óleo argã Ó, esse aqui é menorzinho Tem 200 gramas Iamasterol com óleo argã E o Iamasterol com queratina Ó Os dois eu também uso pra levin Fora isso Aqui atrás tem um monte de coisa Que você pode usar Eu acabei de descobrir Que eles também podem Protegem contra o sol, gente O que é ótimo A gente tem cabelo vermelho Ou mesmo quem tem cabelo pintado De qualquer cor E quem tem cabelo loiro Também, né Porque o sol também Danifica o cabelo loiro Ele protege Contra mar Piscina E contra o sol E o cloro E tudo Então assim Meu, tudo de bom Nesse verão E eu paguei 2 reais e 99 centavos Ou seja, 3 reais Em cada um Foi 6 os dois Então os dois E os dois protegem Contra o sol Deixa eu ver É isso É Tratamento de pós Ah não Esse é pós É banho de creme Que dá pra fazer pós piscina Pra poder Porque a queratina Queratina é bom pra Depois que tipo Você fez alguma coisa no cabelo Que danificou Ou foi pra piscina Ou foi pra praia Enfim Tá salgado Tá com aquela água É ótimo você lavar E passar um levin desse Que principalmente é com queratina E a queratina ajuda A dar uma Arrumada Na bagunça Entendeu Esse aqui não tá falando Então que ele Protege Ah não Ele protege Protege Não Mas não tá falando Que protege Da piscina Tá falando Que é um pós piscina E mar Então esse de queratina É mais um pós piscina E mar Depois de ter Na praia Enfim Cabelo cheio de cloro Lava E passa Esse como levin E esse aqui Realmente protege Dos danos Do sol E do mar Protege Os cabelos Contra o sol E o mar Reaplica Cada mergulho Então cada vez que você vai molhar Passa um pouquinho Dá pra levar pra praia Esse aqui Então gente Super Por 3 reais Eu ainda não usei esse aqui Será que eu usei esse aqui? Agora eu não me lembro Acho que eu usei sim Usei depois que eu pintei Porque eu pintei O meu cabelo sexta-feira E vocês nem vão saber Qual sexta-feira que é Então uma sexta-feira Aí eu pintei meu cabelo E no sábado eu passei Porque justamente Eu danifiquei ele Aí eu passei um pouquinho Desse aqui Desse levinho de queratina Já com óleo argã Eu tô usando mais Porque às vezes Eu vejo que ele tá meio seco Aí eu pufa, pufa Óleo argã Não pesam Não ficam Sabe? Meio oleoso Não ficam nada Gente Isso aí fica Todos os tipos de cabelo Por 3 reais Cada um Tudo, né? E é isso, gente Só esses aqui Que eu tenho Pra mostrar pra vocês Conforme eu vá descobrindo Pérolas assim Baratinhas Eu vou fazendo outro vídeo Eu vou mostrando pra vocês E agora é isso Espero que vocês tenham gostado Eu sempre falo sobre cabelo aqui Normalmente tem sido meu hobby O meu cabelo Então vira e mexe Falo sobre o meu cabelo Se você gosta de dicas Quer saber mais coisas sobre isso Não se esquece de se inscrever no canal E é isso, gente Obrigada E até o próximo vídeo Tchau Esse é o canal da Karine Ribeiro Tchau Tchau Tchau